Mas e se o cara foi muito sortudo e nasceu debaixo de uma macieira? Ele vai tomar uma maçã na cabeça. Já não é pobre? Ele tem uma maçã. Tá, ele tem uma maçã. Caralho, que viagem é essa? Talvez. Aí, aí eu acho que Deus falou assim, acho que vai estar sendo pouco para esse caboclo, bicho. Eu vou mudar a vida dele mais um pouco. Aí eu voltando da escola, aonde eu vim da escola. Ele já estava indo bem, já não rodei. Nossa, eu estou alinhado. Aí eu, um ônibus velho lá da desgrama lá, e eu dentro do ônibus, a porta aberta, e eu acabei escorregando pela porta, fardo de cuidado meu também. E aí daqueles ônibus velhos, fecha a porta, abre a porta. E nesse tixe, tixe, vale o quê? O freio do ônibus. O ônibus ia tocar da freio, para parar o ônibus. Então eu deixava a porta aberta e inculumizava a venta para apertar o freio. É o ar, né? É o ar. É. Aí, e eu caí pela porta, aquele ônibus até aquele ônibus parar, foi jogando para frente, o primeiro bar que ele jogou na frente, e eu fiquei assim, eu senti que eu tinha um tai na cabeça, que eu bati de frente com o ônibus, quebrei a luz do ônibus na cabeça, e ele me jogou mais longe de novo. Aí no que eu jogou, eu tentei levantar, ele jogou, aí eu não consegui levantar mais, que eu desmaiei. Aí ele passou para o riba. E esse passou para o riba, ele passou em... passou triturando eu, quem estava dentro, os amigos escutavam. Eu lá de baixo. Uma pessoa que é um outro de galinha, perto de um ônibus, descei um ônibus, né? Então, um negócio de ferro daqui lá. Nossa, é para morrer na hora. Morrer, né, bicho? É para ir para cá do caramba mesmo. Mas aí, o que é o ônibus? Eu não sei o triturar eu. Enroscou a cinta, arrancou o pé de bota, arrancou a camisa do pescoço, e foi rasgando do meu... Troquei o cu das costas, eu quebrei costela, eu perfurei o pulmão, entendeu? E nisso foi me estragando, que aí eu quebrei a coluna. A sorte minha é que o motorista do ônibus, Zetão, um cara que hoje é meu amigo, tinha feito um curso de primeiro socorro. Quando eu fiquei lá, tudo no chão, fodido lá, e foi assim, ninguém põe a mão. Chamou a ambulância, colocou aquela máquina do lado, tombou eu certinho. Se tivesse pegado eu ali para socorrer eu, eu tinha me ferrado, entendeu? Porque aí tinha abrido minha coluna, tinha abrido mais... Aí eu tinha perdido o maior movimento. Tinha saído os líquidos lá, os olhos lá dentro da coluna, aí eu tinha me ferrado, entendeu? Mas aí ele fez o primeiro socorro, porque é importante hoje todo mundo ter o primeiro socorro para saber socorrer uma vítima, né? Não chegar e abraçar o desgramento. Eu quero ajudar meu amigo e acaba ferrando ele. Porque não pode encostar direito. Já está tudo quebrado. A sua coluna está ali, a minha saiu as verbas. Se ele pega e abre mais, aí ia dissepar mais, aí ia ficar pior ainda a lesão minha. Aí ele ajudou ali, levou eu para o hospital. Eu cheguei lá, fiquei mais três dias deitado em uma tábua seca, assim, me fez cara e ferida para as costas para caramba. E nesse escala para caramba ali que fez ferida, eu fiquei nisso, depois eu fui fazer a cirurgia, fiquei mais 15 dias na UTI. Aliás, fiquei três dias na UTI e mais dez dias, onze dias, doze dias na enfermaria. Aí o meu pai, muito burro demais, burro não, se não pode falar, mas muito chuco, a palavra certa, perdão. Na enfermaria era meu pai que ia dar banho em mim. Nossa, meu pai ia dar banho em mim com aquela bucha. Ele quase matava eu com aquela bucha, bicho. Eu falei assim, pai, põe a mão devagar em mim, bicho. Não fica lavando, meu pai está lavando um porco. Ele pegar aquela bucha para a rabucha. E descer escorrendo. E eu bebo tudo que... Pai, vai me matar eu, pai. Eu estou devagar, rapaz. E ele, pega a rabucha, pá, e secar as minhas pernas, dar banho em mim ali. Fiquei aqui, doze dias. Isso é uma das coisas que eu já começo a falar, sobre família. Onde já entra um lado bom, já assim, da coisa. O que é a família para mim hoje? Eu conheci o que é a família. O que é você ter uma família ali, uma base na nossa vida. Entendeu? Então, meu pai dormiu 15 dias numa cadeira seca do meu lado ali, mas eu não podia respirar. Alguma coisa, meu pai já acordava. Eu estou com duas noites quase sem dormir, já acho que já é o fim do mundo. Eu sou o campeão do mundo. Não, não sou. Eu sou um bosta. Meu pai ficou 15 dias numa cadeira seca, dormindo do meu lado. Entendeu? Então, hoje eu falo assim, nossa, se eu for um dia ser pai, ser a metade que meu pai foi, meu filho já está de bom tamanho para ele já. Entendeu? Então, aí quando eu cheguei em casa... Ele era chucro, mas estava sempre junto. Não, sempre junto, exatamente. Então, é uma coisa de tudo que acontece, a gente tira um ensinamento de tudo isso. E essa é a lesão que eu falo assim, o lado A e o lado B da vida, o que é o lado A? É o bonitão, saradão, das pernas boas, correndo para lá e para cá, de todo montando em boa e tal. Eu já tinha meus fãs na cidade, que gostavam de mim, esse era o cara B. O cara B é eu hoje com uma lesão medular. Quando você está no auge, você tem amigo para caramba, você é o B, você é o cara, chega para cá e vem aqui. E quando você está fodido, você desce a ladeira, o povo zala muitas vezes.